O Maranhão é um dos estados brasileiros com o maior número de populações negras remanescentes de quilombos. Segundo dados do Centro de Cultura Negra do Maranhão, existem no estado 527 comunidades quilombolas. No município de Bequimão, a duas horas e meia da capital, 11 comunidades são reconhecidas oficialmente como originárias de escravos. Cerca de 1.500 famílias quilombolas residem na zona rural de Bequimão, que tem quase 70% de sua população composta por negros. Essas comunidades, não diferente de outros estados do país, sofrem com a falta de políticas públicas que atendam plenamente às suas necessidades e, de forma particular, nos cuidados com as crianças. A primeira infância é o período da vida onde o cérebro da criança absorve as informações de forma mais duradoura e vai do nascimento até os 6 anos de idade. É nessa fase que a criança cresce, amadurece o cérebro, adquire os movimentos, desenvolve a capacidade de aprendizado, inicia as relações sociais e consolida suas relações afetivas. Esse perfil criado se estenderá para a vida adulta desses indivíduos, resultando, quando bem acompanhados, em um impacto social positivo no futuro. A necessidade de ações voltadas a essas comunidades, principalmente a este público específico, fez com que fosse criada por meio de parceria entre a Fundação Josué Montano, Secretaria de Estado de Igualdade Racial, Prefeitura de Bequimão, Unicef e diversas outras entidades, a Semana do Bebê Quilombola. Uma grande e moderna estratégia de mobilização social. Um projeto inovador, onde a criança quilombola passa a ser observada não só como um indivíduo carente, mas como sujeito de direito. A proposta da Semana do Bebê Quilombola, ela parte não só da visão da ciência neurolinguística, da questão da formação do cérebro, da questão do investimento na cultura da paz, na cultura do investimento na formação das crianças de 0 a 3 anos, mas isso tudo em um espaço tradicional, é um espaço constituído por valores quilombolas, ou seja, baseado nos saberes que foram ali concentrados, baseado na religião, no saber com a natureza, no como conviver de uma forma, de uma comunidade, e onde os laços são fortes, onde a liderança, ela coordena, ela administra, ela faz a gestão de uma comunidade de uma forma participativa. Partindo da ideia de que investir na infância é muito melhor, é muito mais acertada economicamente para o município, investir na primeira infância significa investir na formação até aos 80 anos, e isso para o município, para o Estado brasileiro, é que se espera. A semana do BB Quilombola traz um novo formato na gestão de projetos sociais voltados ao tema, uma gestão participativa que integra gestores públicos, lideranças políticas e comunitárias, líderes religiosos, comunidades quilombolas, entidades da sociedade civil e sociedade em geral, para que se possa refletir sobre o tema e agir, respeitando, preservando e valorizando a identidade cultural das crianças quilombolas e suas famílias, fortalecendo seus espaços de vivência e ancestralidade. O BB Quilombola é uma das estratégias mais criativas e interessantes para integrar políticas públicas de diferentes naturezas e abordagens diversificadas na atenção à primeira infância. A experiência de desenvolver e apoiar em um município, em um território, a integração dessas políticas faz com que famílias e comunidades, líderes, servidores das políticas públicas, possam melhor compreender e apoiar as famílias com bebês muito pequenos nessa primeira fase da vida. A integração de todos os atores de uma comunidade, seja de governo, seja de sociedade civil, seja das organizações, sejam líderes religiosos nos quais as famílias depositam sua confiança. A integração de todos esses atores para a atenção na primeira infância, que é a principal estratégia, se a gente pode dizer assim, da semana do BB Quilombola, é super adequada. A gente vai estar segurando o futuro e o presente com todos os direitos garantidos que todas as crianças têm. Para cada criança é importante assegurar toda a proteção que nós devemos e podemos dar. O projeto incentiva a participação da família e demais cuidadores das crianças quilombolas. A segurança emocional que o cuidador transmite para o bebê proporciona a criação de vínculos mais fortes e seguros. Um conjunto de ações de atenção às necessidades do bebê e da criança pequena transforma o cuidador em uma base segura para a criança explorar o mundo e aprender com maior rapidez. A inovação na forma de cuidar já traz bons frutos para as famílias inseridas no projeto. A gente aprende muita coisa, como cuidar, como zelar daquela criança, pode ser a mãe, pode ser a avó, tudo as avós, tudo a gente toma conta daquela criança junto com a mãe. A semana do BB Quilombola mostrou também para a gente, para a gestão, que não é só a semana do BB Quilombola que tem que ser trabalhada. Nós dedicamos o ano todinho, todos os dias do ano, com olhares bem responsáveis para essa comunidade. Uma dedicação, uma dedicação quase exclusiva ao respeito que nós temos, que nós buscamos e que nós levamos essas políticas públicas para que nós pudéssemos melhorar a qualidade de vida dessas comunidades e de forma especial às suas crianças, desde o nascimento, à sua infância. É no seio da família que a criança, dadas as condições adequadas, cresce forte e mantém seus laços de identidade e ancestralidade. É preciso ainda investir em indicadores que demonstrem como as crianças negras quilombolas evoluem nos direitos positivos relacionados à sensação de bem-estar e ao pleno desenvolvimento físico e cognitivo de competências sociais, emocionais e de comunicação. O novo modelo de gestão adotado tem proporcionado essa evolução. Eu só espero que a cada dia eles tentem melhorar, cuidar de nossas crianças, para eles mostrarem para as crianças o valor que elas tenham de ser negra, porque muitas crianças se acham, ficam desmotivadas pelo fato de ser negra. Então, o poder público devia enviar muitas ações, não só na Semana do Beclombola, para mostrar para essas crianças o verdadeiro sentido de ser negra, o verdadeiro motivo de elas serem negras e explicar para elas que isso é bom, porque elas têm que lutar cada dia para evitar o preconceito e o racismo. Essa semana é o tempo de nós mostrar a nossa verdadeira cultura, o nosso verdadeiro valor que nós temos na sociedade, porque valor a gente tem muito. Atrás da bola Força, luz e fé De um quilombola Choro de felicidade Eu quero te proteger Nã nesse neném Cuidado esse neném Embala esse neném Conduz esse neném Nã nesse neném Cuidado esse 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 neném A palavra afeto Conduz o teu ser Forte um babá Assim vais crescer Choro de felicidade Eu quero te proteger Eu estou mandando o abraço de todos nós que estão aqui E muito obrigado E muito obrigado Tchau Com muito carinho Beijo Cuidado esse neném Cuidado esse neném Cuidado esse neném Embala esse neném Conduz esse neném Tchau Tchau Ei, ei, ei Oh, na, 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 na Oh, oh, oh